Na Bíblia, existiam duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Estas cidades estavam repletas de pessoas que tomaram decisões terríveis ao não escutarem ninguém, nem mesmo Deus. Ao testemunhar o que estava acontecendo, o Senhor Deus ficou profundamente entristecido e decidiu que não poderia mais permitir que aquilo continuasse. Contudo, havia um homem bom chamado Ló, que vivia em Sodoma com sua família. Deus decidiu não causar-lhe grande mal, pois Ló sempre procurou fazer o que era correto. Assim, enviou dois anjos disfarçados de homens para Sodoma. Ao chegarem à casa de Ló, ele os avistou e os convidou gentilmente, sem saber que eram anjos inicialmente. Sua preocupação era garantir a segurança dos estranhos em sua cidade. Porém, os habitantes de Sodoma notaram esses foresteiros e desejaram prejudicá-los. Eles cercaram a casa de Ló e exigiram que os estranhos fossem expulsos. Ló tentou proteger seus convidados, mostrando que era um homem bom. Então, os habitantes disseram a ele que precisava deixar a cidade com sua família, pois Deus a destruiria devido à sua maldade. Os anjos instruíram Ló a levar sua esposa e duas filhas, alertando-os para não olharem para trás ao sair, pois Deus faria chover fogo e enxofre do céu para purificar a terra daquela maldade. Assim, no meio da noite, eles fugiram o mais rápido que puderam, deixando para trás Sodoma e Gomorra. O céu se iluminou quando o fogo caiu, consumindo tudo nas cidades, como uma tempestade de fogo avassaladora. Infelizmente, a esposa de Ló cometeu um grave erro, desobedecendo aos anjos e olhando para trás para ver o que acontecia. Por sua desobediência, transformou-se em uma estátua de sal, permanecendo ali para sempre. Ló e suas filhas seguiram adiante, pois ouviram e seguiram as instruções dadas. Eles viveram para lembrar-se da importância de fazer o que é correto e de seguir a orientação divina, especialmente quando se trata de Deus. E chegamos no final dessa história, nos temos mais historias em nosso canal, e não esqueça de se inscrever, e deixar seu like, muito obrigado, e que Deus te abençoe.